E aí pessoal, beleza? Aqui é a Wendernat de volta hoje no Clube World com moda de Pokémon. Bom galera, pessoal, no último episódio eu achei uma bruxa, né? Matei e achei um pet food de Sundial. Agora é só achar esses Pokémon e tentar dar mais de pra mim. Vou sair à procura dele aqui. Tenta mais pra pra ver. Tenta mais pra pra ver. Ah, tá tudo bem. Que susto. Continuar aqui o propitário de Sundial. Tenta mais pra ver. Tenta mais pra ver. Tenta mais pra ver. Tenta mais pra ver. Nossa, tá difícil. Tenta mais pra ver. 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 Nossa, é muito forte. Bom galerinha, vou colocar por aqui mesmo né. Se gostou deixa um like, comentário, deixa o favorito também. E vai ficando por aqui. Falou.